Onde você estava? Desde a tarde eu não sei nada de você. Ah, eu estava entediada e resolvi sair para dar uma volta. Você levou a minha caminhonete. Dirijo desde os 15 anos. O meu pai ensinou a nós dois, não se lembra? O que foi fazer em Água Azul? Quem disse que eu fui para Água Azul? Para onde você foi, então? Ah, eu estava com muito calor e fui nadar no rio. Já jantou? Quer que eu peça para a Sofia fazer alguma coisa? Não, obrigado. Eu estou cansado, vou dormir. Deixa que eu atendo. Alô? Como vai, Maria? Chame o Alessandro, por favor. Ele já está dormindo. Então acorde ele. É urgente. O que você quer? Dizer que o filho dele nasceu. Ele precisa saber. Eu acho que ele não se importa, mas tudo bem. Não se preocupe, eu vou contar para ele. Ele já está dormindo. Ele está ocupado. Está ocupado. Peraí, o celular O celular, o celular Tá aqui Quem era no telefone? Era o Vitor O que ele queria? Acho que foi um problema na empresa, mas disse que não era nada urgente Vai ligar amanhã Não, sobrinha, não Uma menina tão bonita como você, se quisesse Teria chegado muito, muito, muito longe O que quer dizer com isso, Tim? Que se você esquecesse um pouco do pudor que tem E conseguisse dar um filho Pro Alessandro, antes da patroa E se ela, não sei, quer dizer, se acontecesse alguma coisa Então o que? Hein? Então o que? Assim você podia ficar no lugar dela Alessandro Já estamos há muito tempo juntos E eu preciso de você Preciso de um homem Não podemos continuar assim Se você realmente quer esquecer aquela mulher Tem que seguir em frente com a sua vida Com o que eu posso te oferecer Para com isso, por favor Então como quer esquecê-la? Como quer superar o que ela fez se não se esforça para ficar bem comigo? Eu quero ficar com você Eu quero te dar um fim É melhor você ir dormir no outro quarto Eu quero ficar sozinho Porque sempre que eu quero ficar com você Você faz isso comigo Eu vou pegar um copo d'água E quando eu voltar Não quero ver você aqui Eu pego pra você Não Não se incomode Eu vou perdê-lo Vou perdê-lo outra vez Alô? Eu estou tentando falar com você a meia hora, Alessandro O telefone estava fora do gancho O que quer? Oh, não quero nada Eu só quero avisar que o seu filho já nasceu Mas o que ainda está fazendo na fazenda, Alessandro? Eu imaginei que a essa hora você já estaria em Água Azul Ou pelo menos a caminho do povoado Eu não tenho motivos para sair daqui Como não tem motivos? Espera, a Maria não deu o recado que eu deixei para você ontem à noite? Deu Diz que você teve problemas lá na empresa Mas eu tenho certeza de que você pode resolver sem mim Não, 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 não Escuta, Alessandro Eu liguei para avisar que o seu filho nasceu Mas parece que a Maria decidiu esconder isso de você Eu já estou sabendo disso A dona Graziella já me deu a notícia Então por que você, por que você não está aqui? Você não quer conhecer o seu filho? Por favor, Alessandro Com essa atitude, não vai resolver as coisas As coisas já estão resolvidas, Victor Me ligue quando forem assuntos da empresa Então o que? A criança nasceu? Nasceu E o que é? Menino? Sim, um menino E o que você está fazendo aqui? Vai para lá com a sua mulher e seu filho? Para você também de me dizer o que eu tenho que fazer Mas que coisa Que teimoso E o que você tem mais � . Não, não. Não vámos prescindos No. M E o que você tem mais Você viu o que você tem mais